Olá, pessoal, eu sou a Tê Castro, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a mais nova estreia da Telemundo, Sede de Vingança. Vamos ver se essa estreia foi boa? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal ONCE. Então, eu vou resumir um pouquinho esse primeiro capítulo de Sede de Vingança, porque foi muito grande, tá? Então, nós vamos ver, a primeiro momento, vai mostrar o Eugênio e a Fernanda. Esse Eugênio, né, ele é meio irmão do Alfredo, então ele sabe tudo da vida desse meio irmão, desse Alfredo. E você vê que essa Fernanda, né, é apaixonada por ele, e tá ali os dois, e ela matou, queimado, o seu padrasto, que abusava dela. Então, esse Eugênio pede uma prova de amor e de lealdade para ela, porque ela pensa em casar e formar uma família com esse Eugênio. Mas aí ele pede para ela se filtrar na família desse Alfredo, para ela fazer a vingança dele. E aí ele prepara esse Eugênio, um currículo para essa Fernanda, e ela vai. Então, chegando lá, esse Alfredo, né, entrevista ela, contrata ela, né, e ela vai acabar depois indo, né, para trabalhar também na casa dele. Porque ele tem uma esposa que é doente, fica no oxigênio, a Maria Laura, que tem cinco filhos, né, três homens e as duas meninas, que é a mais nova, a Elisa, né, e a problemática, a Ana, que não gosta da mãe, que é rebelde, né, que é aquela que arruma as confusões dentro de casa. E tem, né, a Manuela. Essa Manuela, né, ela foi a babá de todos ali, cuida de todo mundo, é aquela, como se fosse uma governanta, né, que apoia ali a família, que ajudou, né, que ajuda, né, a Maria Laura a cuidar dos filhos. Até a chegada da Fernanda, que vai atrapalhar, vai se fazer de amiga, aquela mulher fria, arrogante, mas ao mesmo tempo, se faz de amiga, cria a simpatia da Maria Laura, a amizade da Elisa, e aí você vai ver o neto, o Francisco, esse Francisco e essa Elisa, os dois já têm um caso, os dois se encontram no iate. Só que aí vai mostrar a festa de 16 anos, dessa Elisa, né, mostrar a todo mundo e você vê que esse Alfredo, ele não é um bom marido. Ele maltrata a esposa mesmo, ela sendo doente, e você vê que ele não é boa coisa. E esse Eugênio, né, ele sempre, nos pensamentos dele, ele sempre falou que esse Alfredo roubou o testamento do pai, porque eles são meus irmãos, para que ele não ficasse com nada da empresa, para esse Alfredo ficar sozinho, dono da empresa. E você vai ver que antes dessa Fernanda ir para lá, esse Eugênio também falou para ela fazer uma vingança, para essa Fernanda, que ela não precisava matar essa Manoela, mas pegar no ponto mais fraco dela, que era o neto, esse Francisco. E aí você vai ver começar a Fernanda, começar a fazer as coisas. Então, quando, depois que passar o aniversário, que ela souber das coisas, e essa Ana é muito agressiva, então ela induz a família a que ela veja um psiquiatra, para ela tomar uns remédios, para ela se acalmar, para ela melhorar. Só que esse psiquiatra, ele põe uma quantidade um pouquinho maior, e essa Ana também abusa da quantidade do que ele dá para ela. Ela parece que ela fica meia drogada. Aí, depois, você vai ver que quando essa Elisa e esse Francisco vão se encontrar, porque a Fernanda sabe, porque a Fernanda é a melhor amiga da Elisa. Então, essa Elisa induz ao pai, esse Alfredo, e lá no iate, tu lhe pega a filha, se agarrando com o Francisco. Então, ele briga com os dois, expulsa ele de lá, e esse garoto, né, esse Francisco, ele sai chateado, sai fugido, porque essa Fernanda contrata dois homens, fingindo que é polícia, dizendo que foi essa Elisa que denunciou ele, porque ela é menor de idade, e ele já é maior de idade. Só que a Elisa não fez nada. E ele foi embora, né, porque eles estão nos Estados Unidos, então ele foi para o México. Ele indo para o México, ele teve que deixar a avó sozinha, que ficou muito triste. Então, ele vê lá um rapaz brigando, dois homens em cima dele, ele tentou ajudar, e essa pessoa, esse homem, ficou grato a ele. E ajudou ele, ensinou tudo a ele. Ele acabou se tornando sócio de uma empresa, juntamente com esse homem. E aí, ele teve que ganhar um outro nome, porque esse Francisco, ele quer voltar para os Estados Unidos, porque ele quer saber da avó e quer limpar o nome dele. Porque ele não fez, ele não é nenhum estuprador. Tudo que ele fazia ali, era porque a Elisa permitia. Então, ele quer voltar para limpar o nome dele. Só que aí ele volta rico, e sócio de uma empresa. Aí você vê que a Fernanda conseguiu fazer a vingança dela nesses dez anos, que era matar a Maria Laura, para se livrar dela. Só que aí, essa Ana, ela vê pelo celular que essa Fernanda vai fazer alguma coisa com a mãe dela. Então, ela corre. Só que ela toma mais remédio do que ela tinha que tomar. Então, ela está mais drogada do que outra coisa. Então, quando ela chega lá, ela pega a Fernanda com o travesseiro para matar, matando a mãe dela, asfixiada. Então, ela parte para cima da Fernanda. Então, começa aquela confusão. E vem todo mundo. E vem a Elisa, vem todo mundo. E acaba que essa Ana, ela acaba caindo. E parecendo que ela está lá passando mal. Então, todo mundo acredita que quem acabou matando a Maria Laura foi a própria filha, a Ana. Então, ela vai ser internada. E você vai ver também que a Fernanda, né, se casa com esse Alfredo. Ela consegue se casar, consegue matar a esposa dele, consegue se livrar da Ana, consegue se livrar da Manuela, conseguiu se livrar do Francisco. E agora, ela é a senhora da casa. E ela vai arrumar um casamento para a Elisa. Só que aquela grande amizade que existia entre a Elisa e a Fernanda diminui, porque a Elisa não gostou que a Fernanda tenha casado com o pai. Só que o que a gente percebe é que essa Fernanda, ela reclama com esse Eugênio. Por que ela ainda está ali? Porque ela queria voltar. Mas ele diz que ela tem que ficar mais um pouco lá. Você vai ver que uma das mágoas que esse Eugênio também tem com essa Manuela é porque essa Manuela ficou calada. porque ele era um filho bastardo, mas que o pai deixou a herança para ele e que esse Alfredo roubou. E ela ficou calada, essa Manuela. Ela era babá ali de todo mundo e ela ficou calada. Então, essa é a grande raiva do Eugênio contra essa Manuela. só que aí depois, né, você vai ver ela indo lá visitar a Ana. Ela é a única pessoa que vai visitar a Ana porque toda a família abandonou. Aí você vai ver ela falando, essa Ana contando para essa Manuela tudo o que aconteceu, que foi a Fernanda que matou, mãe, que foi a Fernanda que armou tudo. aí fica essa Manuela revoltada, apesar que diz que ela tem problema nos brontos. Aí eu não entendi direito. Mas ela pega e liga para a Fernanda, essa Manuela, para reclamar com a Fernanda de tudo o que aconteceu para te dar satisfação. E nisso você vê o Francisco chegando num carrão. E acaba no ver. Então, a gente aí vê que assim, você sabe assim por treles e por tudo que essa Fernanda e esse Francisco vão acabar se envolvendo. Mas isso é mais para frente. É nos treles que a gente vai vendo. E você vai vendo também que através dos telefonemas de trocas de mensagens essa Fernanda ela reclama com esse Eugênio quando é que ela vai voltar porque ela quer casar com ele porque ela quer ter um filho com ele. Então, ela está ali para uma maleudade. porque esse Eugênio diz que esse Alfredo roubou tudo dele. Roubou o testamento que o pai deixou e ele perdeu as coisas dele. Então, a gente vê que é mais ou menos assim. Comparando um pouquinho com o amanhã para sempre, a gente vê que é um pouquinho diferente. A Bárbara é grego, é mais dura. A Fernanda parece que ela está indo ali porque ela ama o Eugênio e ela está fazendo uma prova de amor, uma lealdade para ele. A Bárbara parece... Sei lá, aliás, eu não entendi até hoje porque a Bárbara foi fazer aquela vingança toda. Mas é mais ou menos assim a história. eu achei meio parecidas, só que de uma perspectiva diferente e a Fernanda sendo realmente a protagonista e vamos ver como é que vai ser desse segundo capítulo, como é que vai ser essa discussão, essa briga e como vai ser a chegada desse Francisco. E aí foi mais ou menos assim. E aí, gente? Quem assistiu já o primeiro capítulo de sede de vingança? Deixem aí nos comentários. Você gostou? Você vai acompanhar a novela? Deixem aí nos comentários. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Unicef. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!